E uma viagem de passeio pode ter imprevistos, por exemplo, quando o hotel, a companhia aérea ou a agência de viagens não cumpre o que promete. Uma iniciativa da Secretaria Nacional do Consumidor vai ajudar a prevenir conflitos de consumo como esses durante a Copa do Mundo no ano que vem. Um grupo que começou a trabalhar nesta terça-feira vai criar um plano para proteger os direitos dos torcedores que vão viajar pelo Brasil para assistir aos jogos da Copa. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse grupo é o Comitê Técnico de Consumo e Turismo, que reúne representantes de ministérios e agências reguladoras e vai atuar em conjunto com integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Juliana Pereira, que é Secretária Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Bem, secretária, quais são as principais reclamações em geral dos turistas, enfim, nessas relações de consumo? Boa noite. Boa noite. As principais reclamações são, normalmente, com transporte, transporte aéreo, questões de aeroportos, transporte terrestre, rodoviárias também costumam gerar problemas, bares, restaurantes, hotéis, os serviços mais voltados ao turismo. De que forma esse comitê e esse plano de trabalho podem ajudar esses turistas a resolver essas relações, esses conflitos de consumo? Nós vamos trabalhar, basicamente, no primeiro momento, com ações de prevenção a conflitos. Então, um eixo de educação e informação aos consumidores. Como é com foco na Copa do Mundo, também baseado no consumo, na proteção ao consumidor turista estrangeiro. Então, o Brasil tem várias capitais que já estão habituadas a receber turistas estrangeiros, mas há várias que não. Então, nós vamos trabalhar com medidas de educação e informação. E também com medidas de prevenção a conflitos junto com o mercado. Então, a ideia desse comitê é trabalhar com associações de bares e restaurantes, associação hoteleira, para verificar em que medida nós podemos cuidar melhor desses consumidores turistas. E que tipo de instruções ou de informações vão ser passadas a essas associações de bares, a questão de hotéis e companhias aéreas? Olha, no primeiro momento, nossa preocupação com o turismo estrangeiro, nas regiões que não estão habituadas com esse tipo de turismo, trabalhar com informações, no mínimo, trilingüe. O português, nosso idioma, o inglês e o espanhol. Uma outra preocupação é que, com o volume de turistas, nós podemos ter algum tipo de imprevisto do ponto de vista aeroportuário, do ponto de vista de rodoviária, ausência de hotéis. Então, nós queremos discutir um plano de atendimento à hospedagem, por exemplo, nessas capitais. Qual é o plano de hospedagem, por exemplo, em Cuiabá, que é uma cidade-sede da Copa do Mundo? E também, transporte local, urbano, mobilidade urbana. Então, como que as cidades estão preparadas para receber esse fluxo turístico, do ponto de vista de transporte urbano, do ponto de vista de metrô, de uma maneira geral, e até mesmo de táxi. Se o táxi está preparado, qual que é o plano? A ideia é trabalhar bastante, trabalhar todos juntos para receber bem esses turistas estrangeiros, na perspectiva de consumo, das relações de consumo. Tá bem, então. E, bom, isso, claro, continua depois da Copa. Claro, acho que isso é um legado importante que nós vamos deixar, que agrega valor ao turismo no Brasil. O turismo é importante para o nosso país e é importante que ele seja sempre um turismo de muita qualidade e respeito ao turista. Também agradeço aqui, então, a entrevista de Juliana Pereira, secretária nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. E, Renata, o Brasil lidera no mundo a condução de programas de proteção ao turista consumidor. Renata. E, Renata. E, Renata.